Vimos que, às vezes, nossas expectativas em relação ao mundo social se concretizam. São as profecias autorrealizadoras. Quer dizer, nós desenvolvemos certas expectativas em relação a outras pessoas. Essas expectativas fazem com que nos comportemos de certas maneiras. Esse comportamento acaba influenciando o modo de agir dos outros, que terminam favorecendo a concretização de nossas expectativas. Veja só. Se eu sou professora e acho que o Márcio tem tudo para ser um bom aluno, vou acabar me comportando de maneira a favorecer seu sucesso nos estudos. Minha forma de agir influenciará o comportamento do próprio Márcio e isso favorecerá a concretização das minhas expectativas em relação ao sucesso dele. De acordo com os estudos de Rosenthal e de Kessin e seus colegas, esse fenômeno também ocorre em ambientes de trabalho com gerentes que têm expectativas positivas ou negativas em relação aos funcionários, em tribunais com juízes que têm expectativas em relação aos jurados, em delegacias com interrogadores que têm expectativas de culpa ou de inocência em relação aos suspeitos. Quando nossas expectativas influenciam o comportamento de outras pessoas, induzindo-as a confirmar essas expectativas, nos deparamos com um fenômeno chamado confirmação comportamental. E ele é mais comum do que pensamos. Em um estudo conduzido por Snyder, Tank e Berkshire, alguns estudantes homens falaram ao telefone com uma mulher que não conheciam, mas que podiam ver por uma foto. Para alguns homens, foi apresentada a foto de uma mulher atraente, para outros, a foto de uma mulher não atraente. Os homens que acreditavam falar com uma mulher atraente, se comportaram de forma a induzi-la a ser mais calorosa e amigável, o que acabou de fato acontecendo. Mas será sempre assim? Será que nossas expectativas sempre influenciam os comportamentos dos outros? De acordo com os estudos realizados por Kelly Estahelsky e por Olson e seus colegas, nem sempre elas influenciam, mas muitas vezes sim. Em ambientes de jogos, hostilidade quase sempre gera mais hostilidade. Pessoas que percebem que seus adversários são agressivos, prontamente agirão com eles de maneira que se tornem ainda mais agressivos. A percepção que um adversário tem a respeito da agressividade, ressentimento e revanchismo do outro, induz em si os mesmos comportamentos como forma de autodefesa, criando um círculo vicioso. Estudos publicados por Sandra Murray e seus colegas, identificaram que idealizações amorosas também podem se tornar profecias autorrealizadoras. É claro que idealizações podem levar a decepções terríveis, mas ao estudarem os casais de namorados da Universidade de Waterloo, os autores identificaram que as idealizações de um dos parceiros costumavam ser bons presságios para o relacionamento. A idealização ajudava a conter conflitos, aumentar a satisfação e transformar pessoas que se percebiam como sapos em verdadeiros príncipes ou princesas. Quando alguém nos ama e nos admira, mesmo por virtudes que não possuímos, isso afeta o nosso comportamento e pode nos ajudar a nos aproximarmos mais dessa personalidade idealizada. De acordo com os estudos de Srivastava e seus colegas, casais otimistas e esperançosos, quando vivenciam conflitos, tendem a perceber um ao outro como críticos construtivos. Eles se sentem mais apoiados e mais satisfeitos com os resultados do que os casais com expectativas mais pessimistas. O estudo publicado por Murray e seus colegas mostrou que pessoas casadas que temem que seus parceiros não os amem nem os aceitem interpretam pequenas rusgas como rejeições, o que os motiva a desvalorizar o parceiro e a se distanciar. Já aqueles que presumem que seus parceiros os amam e aceitam agem de forma menos defensiva, interpretam eventos estressantes de forma menos carregada e tratam melhor os seus parceiros. Mais além das expectativas dos outros, quais outros fatores influenciam nossos comportamentos? Bom, esse é um tema para o próximo vídeo.